E o gente, eu é mais um somatista Sexo for the beat, sexo for the beat Gulega, vou de uísque, gulega, vou de uísque Cara, se é que engana minha suíça Sexo for the beat, sexo for the beat Gulega, vou de uísque, sexo for de uísque Revoltei com duas garrafas de uísque francês Do M não tô falando inglês Ela que me tava falando francês Me confundiu com o japonês Pelo mais fiat que eu já fumei Olho vermelho que eu já fiquei Olho vermelho que eu já fiquei Ela rebola e não para, ela senta e não para Curtindo a brisa da praia Ela transa na praia, ela curte na vara Ela senta na vara, ela curte na brisa da praia Ela rebola e não para, ela rebola e não para Sexo for the beat, sexo for the beat Gulega, vou de uísque, gulega, vou de uísque Quero ser que engana minha suíça Sexo for the beat, sexo for the beat Gulega, vou de uísque, sexo for the beat Oh, também no teu jeitinho de falar no meu ouvido tá bom Oh, não sei falar inglês nem sei francês Mas me amarrei no teu flow Vi aí na sua base, já cheguei no checkmate Netflix, chocolate, chantilly no portão Não sei se foi empate, 10 a 10 ou 99 Mas mostrei pro faixa preta que a mamãe tá on Sexo for the beat, sexo for the beat Gulega, vou de uísque, gulega, vou de uísque Quero ser que engana minha suíça Sexo for the beat, sexo for the beat Gulega, vou de uísque, sexo for the beat Ei, voltei com duas garrafas de uísque francês Do M não tô falando inglês Ela quer pintar falando francês Me confundiu com o japonês Pelo BFAD que eu já funei Olho vermelho que eu já fiquei Olho vermelho que eu já fiquei Ela rebola e não para Ela sempre não para Curtindo a brisa da praia Ela transa na praia Ela curte na barra Ela senta na barra Ela curte na brisa da praia Ela rebola e não para Ela rebola e não para Isso é me RA Texto for the beat Texto for the beat Gulega,これで uísque Gulega, McColê, water, oísque Gulega,ело, oísque Cano sag ingana minha suíça Sexo for the beat Texto for the beat Texto for the beat Ingana hato uísque Heart to find a miick Texto for the beat Texto for the beat Texto for the beat Texto for the beat Gulega, 우와, Lluesque Gulega, refresh Texto for the beat Texto for the beat Conto for the beat Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.